A seguir, Informa Alfenas 1ª edição. Boa tarde, começa agora o Informa Alfenas 1ª edição com as reportagens que são destaque em nossa cidade e no sul de Minas. E hoje você confere. Urnas eletrônicas recebem cargas em Alfenas para as eleições 2020. A segunda live da paróquia São Pedro de Alfenas começa amanhã e terá novidade, o leilão virtual. Sorteio mini-wedding promete a realização do sonho de um casamento avaliado em mais de 40 mil reais. As principais notícias você confere aqui no Informa Alfenas. Dados do balanço feito pelo Ministério da Saúde apontam que o país registrou um total de 161.736 óbitos acarretados pelo Covid-19. Esta é a primeira vez que a agência registra mais acessos no serviço de telefonia móvel desde o início da série histórica. Chegamos ao final de mais uma edição do Informa Alfenas. Muito obrigado pela sua audiência e continue agora com a nossa programação.